Música Vice-Presidente do Conselho Nacional Islâmico e Timor-Leste, Implementação Fraternidade Humana, Laudia Tebes e Timor-Leste. Documento Fraternidade Humana, Neve Timor-Leste, Adopta Ona, Roussitina, Rio-Nrua, Sanolure, Sinciato, Agora, Vice-Presidente do Conselho Nacional Islâmico e Timor-Leste, Abdulla Inácio António Soares Ateten, durante a implementação do documento Fraternidade Humana e Timor-Leste, Laudia Tebes e Timor-Leste, também há problema entre Serrani Católica e Nosrani Islâmico e Timor-Leste. Implementação Fraternidade, Adopta Tebes e Timor-Leste. Lá é diferente. Mesmo que o muçulmano realizasse uma religião minoria, a religião católica no resse e Timor-Leste, na época do nossoED, o muçulmano realizassem, a religião do nosso fundo o apoio. Então, a religião do nosso artigo, a religião do nosso artigo. A religião do nosso artigo, a religião do nosso artigo, e a religião do nosso artigo, é estabelecer as religião do통ismo religioso. Padre Anjelo Salsinha, a presidência do Atenho Rassic, o presidente do Conselho Fiscal. Eu sou o Hamutuk. Você partiu isso e tem o Estado. Eu pronto colaboro com o Hamutuk para estabelecer cinco cartas de fraternidade humanas que tem pais e neném. Eu sou o serviço do Hamutuk que tem o parlamento, que tem o presidente, que tem o governo. Eu sou o dia. 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 Antes de o Parlamento Nacional aprova no Adopta Nudar Documento Importante Estado Timor-Leste Nyan no Timor-Leste Nudar Nação da Huluk Nebemak Adopta Documento Refere. Santina de Jesus, Adérito Siménez, Gémen.